Pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui mais uma vez agora para conferir o astral de outubro, hein? E não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, outubro, mês de Libra, o signo da sétima casa astral. Tem muito a ver com casamento, mas também com descasamento, né? Pela influência da sétima casa astral, os signos opostos, Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário, Virgem com Peixes, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com a mesma facilidade, tá? O importante é que outubro promete um astral mais conciliador, mais harmonioso, mais equilibrado, que são os grandes traços do signo de Libra. E tem uma outra influência poderosa esse mês, hein? Dia 10, depois de um ano e meio, Júpiter entra em Escorpião, o signo da oitava casa astral. Uma influência que vai mexer com a vida de todo mundo, principalmente com a nossa, que pertencemos à Escorpião, né? Porque a gente vinha carregando Júpiter no nosso inferno astral. E a partir do dia 10, contaremos com a força de Júpiter no nosso signo. Valeu? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Aquário Amor Oi, minha amiga aquariana, meu amigo aquariano. A chance de você se apaixonar logo nas primeiras semanas, hein? É, o aviso é de Mercúrio, que promete surpresas incríveis, ainda mais quando você estiver em contato com pessoas ou assuntos diferentes. Vênus e Marte vão realçar o seu poder de sedução, indicam uma paixão intensa em seu caminho. As afinidades vão embalar o romance e o clima será de grande entrosamento. A intimidade vai ficar mais excitante ou muito excitante, né? Até o dia 21. E nesse período, não vai faltar estímulo para você mostrar todo o seu erotismo. Família e amigos O sol vai realçar a sua gentileza e a sua alegria de viver, aquário. A rebeldia aquariana, né? Ficará menos evidente e com isso você tende a demonstrar um jeito muito receptivo com os seus contatos. Saberá se entrosar bem com todos, até mesmo com as pessoas que vier a conhecer ou com aquelas pessoas com quem você tem ideias diferentes. Há sinal de que você vai fazer boas amizades nessa fase, aquário. Trabalho e dinheiro Assuntos diferentes vão despertar o seu interesse e podem ser o impulso de que você está precisando para começar uma atividade nova. Suas energias ficarão refigoradas. A fase será de sorte, prestígio e fatura. Só convém controlar melhor as despesas na primeira semana. Valeu? Gostou? Então compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo aquariano. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, aquário! Tchau! 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 Tchau!